Música A chuva que caiu nos últimos dias no estado deu uma trégua nesta madrugada e amanhã foi de sol em quase todo o território gaúcho A quarta-feira em Porto Alegre amanheceu ensolarada e as temperaturas subiram em todo o Rio Grande Na capital, a mínima ficou em 16 graus e a máxima chega a 26 esta tarde Faz mais calor em São Gabriel, mínima de 15 e máxima de 27 E em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15 e 25 graus A manhã de quarta-feira começou movimentada em frente à Secretaria Municipal de Saúde Agentes comunitários, técnicos, enfermeiros e trabalhadores de nível médio dos postos de saúde Entre outros profissionais, fazem um dia de paralisação Cerca de 400 pessoas participam do ato Música De acordo com o Sim de Saúde, no ano passado, houve cinco tentativas de negociação Para resolver a questão do reajuste salarial, todas sem retorno Já se passa três anos da devida correção salarial Que tem previsão no contrato de gestão e que infelizmente não está sendo cumprida Chegou-se ao extremo A categoria está dando um primeiro aviso Esse dia único de movimento é o princípio do que pode ser muito maior Por volta das 10h30 da manhã, os manifestantes saíram encaminhados até a Prefeitura da capital Na próxima terça-feira, uma nova Assembleia Geral das Categorias Deve colocar em pauta a greve por tempo indeterminado Até o fechamento da reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde Não se manifestou sobre a paralisação Música 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 Música